Viva! 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 A mulher tá com uma basiquinha, né? Eu vou te ver... E você fez um diferente e eu me ensino a vocês... A vocês... Eu vou sentar e vou ficar e tô descendo de uma vez... De uma vez... E o quê? S, 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 S... Não somente vai ficar... Sei tú, sei tú, sei tú, sei tú, e seguito devagar Sei tú, sei tú, sei tú, sei que se você quer Sei tú, sei tú, sei tú, sei que se você quer Tu não tens de никаких errados, tu não tens de boas Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, que se o overall E olha que você vai te ligar O nosso bom dia tiver e周 pecar Tchamos o ensinar Aleucks, assumi, haOOOZ, Karim e Itís Aleucks, assumi, hazym, cai, revocare Alecê, a subi, apetai amore Levante assumui Ativai amore E AEDGA Documentando o Tribunal Doutor Ueirante bruxo 印i ao meu avião Cheguei, cheguei chegando com a função da jorra toda